Sol que brilha, o céu tão azul, é verão nessa terra querida. Crisa fresca, soprar norte a sul, alegria constante na vida. Toda simples nos traços na vida, o inverno é sempre verão. É com as ondas em ânsia e contida, de deitar na areia do chão. Alcobaça, abençoada, nossa mãe, nossa morada, à espera de alguém a chegar. Nela calma a esperança, a beleza não se cansa, convidando seu filho a sonhar. Ovo amado, meu gentil camarada, tudo é bom nessa terra de amor. Pela mão de Deus é governada, nos aquece com o teu amor. Em agosto, nosso padroeiro, soberano, vamos festejar. Alcobaça, abençoada, nossa mãe, nossa morada, à espera de alguém a chegar. Nela calma a esperança, a beleza não se cansa, convidando seu filho a sonhar. Tem dezembro o mês da beleza, todos chegam para descansar. O sorriso é eterno, a certeza, lua cheia, no céu flutuar. Nossa vida, na vida, anseia, de lutar pelo seu bem-estar. Alcobaça, abençoada, nossa mãe, nossa morada, à espera de alguém a chegar. Nela calma a esperança, a beleza não se cansa, convidando seu filho a sonhar. Alcobaça, abençoada, nossa mãe, nossa morada, à espera de alguém a chegar. Nela calma a esperança, a beleza não se cansa, convidando seu filho a sonhar. Alcobaça, abençoada, nossa morada, à espera de alguém a chegar. Amém. Amém.